Simba! Já foi um dia, isso é maldade Ser aí nessa cidade E o peão jogado aqui Não sei se você vai querer que eu deixe esse amor de verdade Acho que não, eu acho que não Cachaça, sofrência e saudade Baby, volta que eu já tô louco de amor De amor E o bruto sofre tanto de saudade dela Fica doido porque ama Pra vazia minha cela Sobe espaço na minha cama O ranchinho tá sem graça Sem teu cheiro que arregaça O teu beijo que me mata Sei que você tá aí É Paulo Falcão